E aí pessoal, tudo bem com vocês? Quer aprender a fazer essa linda parede 3D gastando um pouco direto no tijolos? Vamos lá para o passo a passo? Pessoal, aqui é muito fácil. A área interna, essa parede aqui não tem contato com a parte de fora, pode usar argamassa C1, que é o meu caso. Se quiser usar gesso cola, super recomendo, tá? Então vou fazer aqui por parte, para a massa não secar e que fique bacana. Placa de 20 milímetros, eu cortei com 50 centímetros, ou seja, metade da placa. Processo aqui pessoal, vai encostar nessa ripinha que eu colei, encosta, pressiona. Aqui, vamos colocar outra ripinha, tá? Estou na parte de cima, ainda não passei massa, depois eu passo. Encosta lá embaixo, vem com a próxima placa, Falta só um pedacinho ali para a gente completar, pessoal. Se vocês quiserem passar na placa, pode passar também. Eu vou fazer desse jeito que eu acho mais rápido. Olha só pessoal, aqui é fácil e rápido e fica lindo demais, tá? Passou a argamassa, vem com a próxima placa. Estou tentando ser rápido aqui, para que a gente não fique muito tempo nesse vídeo, tá? Então a intenção aqui é que vocês façam, mas que não fique um vídeo grande, um vídeo demorado. Pessoal, essa ripinha é de 10 milímetros, cortei com 6 centímetros. Ela vai sempre aqui, ó. Então sempre você vai colar entre uma placa e outra. Isso para formar o nosso 3D, né? Vem com a próxima aqui. Olha que top, pessoal. Olha essa parte de baixo aí. Já ficou top e muito, muito fácil de fazer. Agora que a parede começa a ter um desenho. Pessoal, vem aqui, ó. Já encosta. Já cola ele, tá? Vem com a próxima. Aqui em cima, ó. Agora já vai ficar no formato 3D. Vamos encostar na outra placa. Vamos pressionar aqui, ó. Essa aqui ela precisa encostar. Próxima aqui. Sempre que a gente for colocar uma em cima da outra, tem que colocar essa placa aqui. É a mesma que essa, porém, essa eu cortei no tamanho da placa de baixo. Deixa eu ver se a placa está do mesmo tamanho. Beleza. Pessoal, o processo é isso aqui, ó. Sempre encosta uma placa na outra. Se estiver em cima aqui, você libera o espaço, tá? Ela precisa ficar bem colada. Olha que show que está ficando. Depois eu vou limpar isso aqui porque está muito suja a massa. O ruim da argamassa é esse. O ponto negativo. Suja muito. Pessoal, na parte de cima, eu não quis aplicar a massa direto no tijolos. Por quê? Vai sujar a parte de baixo. Então, eu passei na placa. Procedimento é o mesmo, tá? Então, até finalizar a nossa parede, o procedimento vai ser o mesmo. Encosta a placa. Pressiona para ela colar. Ela já colou. Vou passar massa na próxima placa. Vou colar aqui. Essa ripinha eu já colei para adiantar o vídeo. Próxima placa, pessoal. Galera, não esquece do joinha. Se puder compartilhar, vamos ficar muito agradecidos, tá? O joinha de vocês aí é muito importante para que o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. Olha o processo aí, pessoal. Fácil demais. Tirar esse excesso que sujou aqui e vamos colar a próxima. Hora do acabamento. Pessoal, eu vou usar essa massa aqui. é uma massa PVA. É da linha LT Shine, tá? É uma massa acabamento fino. É super fácil de lixar essa massa. Vocês encontram no escutoveio.com. Como aplicar aqui, pessoal? Muito fácil, ó. Espátula de silicone. O segredo aqui é o quê? É você não deixar excesso de massa. Do jeito que você passa, você retorna. Tira todo o excesso. André, essa parede vai ficar frágil. O que eu posso fazer para não ficar uma parede fraca contra a pancada. Eu vou passar uma dica para vocês aqui. Vocês podem usar essa tela de fibra de vidro. Vocês encontram no Mercado Livre. Ou pode usar a tela de galinheiro que foi o que eu usei aqui. Aqui eu posso dar soco. Eu posso subir em cima aqui que não vai afundar. Não vai trincar, tá? Super recomendo. E tá no isopor, pessoal. Isso aqui tá no isopor. Eu posso até dar uns pulos aqui, mas não vai quebrar. Isso aqui não afunda, tá? Ele vai trincar porque tá só um pedaço. Mas observa aqui, ele não afundou. Para que você tenha uma resistência boa no isopor, você precisa passar a tela. E aí já comecei a lixar. Pessoal, lixa 220. Aqui é só quebrar as partes altas. Pessoal, o nome dessa cor aqui é tabaco, tá? Alto brilho. Então, para quem quer pintar nessa cor, tabaco, alto brilho. Aqui não tem segredo. Eu vou permanecer com as faixas de dentro branca, tá? Vou só pintar. Ainda não pintei. Primeiro eu vou pintar aqui. Vou dar duas de mãos para depois pintar a parte do meio. E vamos de resultado final. e olha só, pessoal. Olha que top que ficou a parede. Super fácil. Saímos dessa visão para essa aqui e o melhor de tudo gastando pouco. olha esse acabamento. Olha esse acabamento. Gostou do vídeo? Já vou pedir para deixar o like se não for inscrito no canal. Já se inscrever, deixar o sininho ativado. Sempre que eu trazer esses projetos bacana, vocês já vão receber a notificação aí automaticamente. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo. E aí o próximo vídeo.